Sem dúvida nenhuma são muitas. Na realidade os problemas do município, desde janeiro que a prefeita assumiu e a gente também, nós tivemos vários problemas de chuva, duas vezes que a defesa civil teve presente no município, então quando a defesa civil vem no município é que os problemas são muitos. E essas chuvas todas são bem vindas no sentido de produzir o alimento, o produto lá na frente para você vender, então para a produção é ótimo, mas para o município causa vários transtornos, então hoje nós temos um problema sério ainda, de algumas ruas não pavimentadas com buracos, mas estamos sim, agora conseguimos um cascalho junto com os produtores aqui da região do Barro Preto, já puxamos mais de 25 viagens, estamos estocando, para assim que a gente tiver condições, a gente sim começar a resolver esse problema das ruas não pavimentadas com cascalho. A parte de buraco do asfalto, agora nós vamos já também fazer um tapa-buraco com cascalho, que são buracos de muito tempo que estão abertos, não é de janeiro para cá, são de mais tempo, então a gente vai depois vir com massa asfáltica. E na questão da zona rural, a gente já atendeu a região do Barro Preto, toda ela foi, uma parte foi cascalhada, uma parte foi patrolada, a região da fazenda heral, que a gente sempre fala heral, também uma parte dela já foi consertada, uma parceria com os produtores, onde os produtores entram com cascalho, tem horas com combustível, então sim, nós estamos sim engajados, agora o período chuvoso realmente está passando, praticamente passou, tem algumas chuvas ainda, mas são poucas, então agora sim, agora a gente vai conseguir trabalhar, estamos recuperando o maquinário, inclusive hoje um caminhão, até considerado novo, estragou a parte de embreagem, mas estamos correndo atrás para consertar, e aí sim fazer todo o trabalho. Eu acredito que agora, dentro desses 15 dias agora, a gente vai começar sim a fazer a zona rural, que é uma das prioridades, como a cidade, mas a zona rural também tem que dar essas condições para o produtor, produzir o produto dele e conseguir trazer ele para vender. Então assim, a gente está atento, está preocupado, só assim, a prefeita até comentou qualquer coisa, tem um pouquinho de paciência, porque hoje nós estamos com quatro meses de mandato, então nesses quatro meses, na realidade, nós estamos consertando algumas coisas, para agora na frente, sim, a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, pode ter certeza que nós estamos preocupados, eu já visitei a zona rural mais de uma vez, então assim, e buscando parceria com os produtores, pode ter certeza que sim, a parceria com os produtores a gente não consegue, mas dentro desses 15 dias agora, a gente vai começar a atender sim, e se Deus quiser em breve, vai estar tudo consertado aí para dar condições para os produtores venderem os seus produtos. O objetivo é trazer melhoria para a população? É, sem dúvida, né, eu acho que a gente, quando a prefeita foi eleita e escolheu os nossos secretários, a gente sabia dos problemas que o município enfrentava, então assim, nós não vamos conseguir resolver isso em quatro meses, que nem eu estou falando agora, a gente tem muita coisa, estamos recuperando o maquinário, então, buscando parceria com os fazendeiros, hoje um dos problemas nossos que nós temos no município é a questão de cascalho, ninguém dá mais cascalho, então hoje é uma dificuldade grande, e as distâncias são longas, mas com a parceria a gente está conseguindo agora, sim, graças a Deus conseguimos, a gente vai buscar essas parcerias e atender sim a população, porque eu acho que o objetivo nosso é resolver os problemas, então a gente foi escolhido para essa função, sabendo os problemas e sim temos a obrigação de resolver. Obrigado. Obrigado. Tchau.